Hoje eu decidi fazer uma parada muito louca, então não tem modo carreira jogador, treinador, master league e muito menos rumo ao estrelato. A gente vai começar uma série de modo carreira juiz de futebol. Existe um jogo tanto para PC quanto para mobile, onde você comanda ali as partidas e vai tentando um dia ser um grande juiz de futebol, apitando no ápice a final da Copa do Mundo. Mas será que a gente chega? Será que a gente será um bom árbitro? Será que o VAR vai nos ajudar? A gente vai saber entender o que o VAR está dizendo? Vamos ver tudo nisso. E se você já curtiu, eu peço que apoie essa série ou pelo menos esse vídeo. Deixa o like aí, se inscreve se você é novo, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, já ativa o sininho e me siga no Instagram. E sem muita enrolação, bora ver qual é desse jogo. Eu vou chamar ele de Juiz Nel. O meu nome é Neomar, então já combinou, cara. E opa, olha só, tem alguns avatares aqui para a gente escolher. Nenhum parece comigo, mas vou pegar esse maluco aqui, ó. Bora escolher a nossa nacionalidade e também onde a gente vai apitar, né? Eu acredito. Vamos lá de América. Opa, tem até sindicato, mas vamos lá no modo clássico. Caraca, tem um menuzinho, rapaziada. Eu lembro que há uns dois anos atrás eu trouxe lá no Geração Gamer 2 e foi bem maneiro. Temos aqui também, ó, o nosso Instagram. Por enquanto, ninguém segue a gente. Já temos alguns objetivos, ó. E esse primeiro vai aparecer para a gente. Chegar a 100 pontos para a gente poder melhorar o nosso status. Temos também a caixa de e-mails, onde vamos receber informações e talvez alguns prêmios, ó. A liga que a gente vai apitar essa bagaça aqui só com o time amador. Temos também as nossas estatísticas, onde sabemos tudo. Se a gente está apitando bem, ó, decisões corretas ou decisões erradas, caso a gente erre, vai estar aqui também. E ainda temos uma loja onde podemos ganhar uma grana, né, e poder comprar, ó, desde ternos a tênis a um relógio melhor para não errar o tempo do jogo. A um óculos para enxergar ainda mais e, de repente, ó, ficar em forma, fazer algum exercício. Mas essa esteira aqui está bem carinha. Tem mais para cá também, rapaziada. Não é só isso não, ó. Dá até para comprar um iate. Vai ser o juizão mais ostentação da história. Como não temos nada, então bora trabalhar, ó. Vamos enfrentar, apitar, aliás, um jogo de rua. É o Challengers vs o Panthers. Previsão do tempo está na moral, ó. E começou o jogo, hein. Será que a gente vai se dar bem, mano? Opa, verificar uma falta, ó. Apareceu a primeira. E vamos. O Fernando chutou as pernas do adversário. Eu posso dar um cartão amarelo, um vermelho, uma advertência verbal ou ignorar. Eu vou dar, mano, uma advertência verbal. E eu ainda posso dar três falas para ele, mano. Uma bem positiva, aliviar para o cara, um discurso neutro. Falta durante o carrinho, o jogo continua. Eu vou ser é negativo, mano. Eu vou meter o cacete nele, ó. A próxima eu vou te dar cartão amarelo. Então segue o jogo. E a bola é para o Challengers. Nós estamos aí com 28 minutos de partida. Eu quero saber a minha nota ao final do jogo. Opa, tem gol, hein. Vamos checar aqui no VAR. Olha só o lance. O VAR aparentemente só checa se tem lance de impedimento. Aí, cara, não tem nada, né, velho? O cara dominou em posição legal. Vamos permitir esse gol, obviamente. Gol do Panthers. Opa, mais uma faltinha. E, cara, o Fernando de novo empurrou o oponente pelas costas. Eu já tinha dado uma advertência nele. Então eu vou meter um cartão amarelo e vou dar um discurso neutro dessa vez. Será que a gente foi bem? A bola é do Challengers. E, por enquanto, estamos excelentes, ó. Nota 5 estrelas é o máximo possível. Vamos ver quanto de acréscimo, ó. O jogo teve só as faltas ali do Fernando e teve um gol. Para esse primeiro tempo, mano, eu vou meter 2 minutos. Já estamos aqui na segunda etapa e tem mais uma falta, hein. Agora é do Challengers. Jogo perigoso, hein, com o pé alto. Eu vou ser mais tranquilo, eu não vou dar cartão amarelo para ele, não. Mas vai ser um discurso negativo, tipo o que eu fiz com o Fernando. A próxima, mano, tu vai tomar amarelo. Opa, mais uma falta aí no final do jogo dessa vez, ó. Coloca... O Franco coloca seu pé na frente do pé do Alamilha do Challengers. Fazendo tropeçar enquanto tenta alcançar um passe longo. Resultando em uma falta deliberada. Então, cara, aí é tranquilo. Só advertência verbal mesmo, um discurso neutro dessa vez. E é bola para o Panthers, aliás, para o Challengers. O jogo está acabando e realmente, cara, toda decisão aqui é curta, ó. Tem mais um acréscimo segundo tempo. Vamos meter 3, pelo menos. Mas se eu der até uma bola para o adversário errado, né, quando marcar uma falta, eu perco o ponto. Por enquanto, a gente foi muito bem, ó. E alcançamos mais 29 pontos. Lembrando que a gente precisa de 100 para subir o nível. Opa, ó, já tem um e-mail recebido, hein. Obrigada, obrigada por adquirir esse jogo. O dono do game está puxando o nosso saco. E rede social. Mano, primeira postagem, ó. A gente postou uma taça ali. Caraca, recebemos 4 coraçõezinhos. Ainda não temos muitos seguidores, mas já chegamos a 32. Para quem tinha zero. Oi, ganhamos 638 reais ou dólares para apitar um jogo de Yamano. Estão pagando bem pra caramba, hein. Jogo de rua. Ué, dá para comprar essa camisa de juízo. A vermelha e a amarela dependendo do adversário. Vou gastar 150. Um terno maneiro para receber um prêmio. A gente ainda não tem grana. Mas não para não, hein. Agora é debaixo de chuva. 12 graus frio pra caramba. Mais um jogo de rua. É o Stompers versus o Albion. É o maneiro que cai água mesmo, hein, cara. Está melhor que os gráficos da EA. Durando o Albion, hein. Interfere no seu oponente com uma cotovelada. Ih, está caçando, irmão. Cotovelada, cartão vermelho, mano. Ih, ó. Discurso negativo para ele. Vai para a rua, irmão. Será que a gente apitou bem? Ah, bola para o Stompers. Eu acho que a gente foi bem. Vamos ver o final de tudo. Opa, tem gol, tem gol. Bora ver o replay da jogada. Bola está ali com o time de cinza. Carregando, carregando. Lançamento. Vai direto para o 10. Hum, mas está muito na banheira, cara. Anula esse gol, hein. Opa, mais um gol, rapaziada. Agora do time de verde. E saca só. Lançamento para o Ivan. Camisa 10, posição mais do que legal. Ele limpou o Serrano, zagueirão. E tirou do goleiro. Gol permitido, hein. 1x0. E os caras ali estão com um a menos, né. Que a gente expulsou. Paredes do Albion. Ah, pisa sutilmente no pé de Ruiz. E impedindo, tá. Sutilmente. Então eu vou dar só uma advertência para tu, cara. Mais um discurso negativo. Vai, eu não vou... Negativo não, vou deixar neutro. E a bola é do Albion. Aliás, é do Stompers. Aí se eu errar, mano, já dá ruim. Olha, a nossa nota está em 4.5. O jogo está entendendo que eu fiz alguma cagada em algum momento aí. Vou dando bola errada para alguém. No final a gente consegue ver. Primeiro tempo teve expulsão. Vou dar 3 minutos, cara. 3 minutinhos de acréscimo. Opa, segundo tempo tem falta ali do Marcos. Ele não conseguiu alcançar a bola. E um tec. Deve ser um toquezinho, né. Atingiu a perna do adversário. Cara, eu acho que aí foi tranquilo, irmão. Vou te dar só uma advertência. Um discurso positivo. Eu entendo, cara. Vamos continuar para o jogo. E a bola é do Albion. Nossa nota subiu agora para 4.6. Eu quero ver o que eu errei, mano. Se você já sabe o que eu errei, comente aí antes que essa partida acabe. Opa, gol no finalzinho, irmão. É o gol do empate, ó. Será que foi? Nossa, mas está muito difícil de saber. Ah, impedido. Impedido. Só estava ali o goleiro dando condição, mano. Vou anular. Lance difícil para caramba e a gente acertou em 4.7. Agora, liderando por uma margem estreita, Fernandes do Albion e meio-campistas começam um jogo conservador de manter distância usando passes largos. E para trás, para manter a posse sem progredir. Cara, não foi nada, né, velho? Isso é permitido. Ignora. Cara, eu perdi ponto. Mano, eu estou entendendo essa parada, não. Os caras não fizeram cera. Eles estão tocando bola. Será que a tradução do jogo me complicou nessa hora? Cara, eu vou meter 4 minutos de acréscimo. E acabou o jogo. Eu quero ver o que eu errei. Me fala. Ah, entenderam que a cotovelada era para cartão amarelo. Olha só que sacanagem, mano. Eu fui muito duro. Eu fui durinho. Ah, mano. Cotovelada é vermelho, velho. Olha o que eu errei no final aí também, ó. Falta. Decisão ignorada. Era para eu dar uma falta. E aos 90 minutos, tempo compensado. Decisão um pouco errada. Muitos minutos. Ah, cara. Segundo tempo, cara. Tem alterações. Tinha que ter dado pelo menos 3. Eu dei 4 minutos. Rede social. Fiz mais uma postagem, hein. Ah, fui acampar, cara. Pelo menos 5 coraçõezinhos. Ganhamos uma a mais, hein. Já temos 73 seguidores. Nossas estatísticas, ó. 81% de decisões certas e 18,8% de erradas. Ou um pouco erradas. Mas temos uma média muito boa de 4,7. E, ó. 73% e já temos 1.300 de grana. Eu vou fazer o seguinte. Vou para a loja e vou comprar um tênis maneiro. Cara, tinha que ter uma chuteira aqui para a gente correr. Vou fazer o seguinte. Eu vou comprar esse óculos. Se eu tivesse dinheiro, relógio de elite 20 mil. Caraca, moleque. Vamos comprar esse simplesinho aqui, que já é bem caro, né. 150. Eu compro no camelô por 5. Ó, temos mais um jogo, hein. 17 graus. Pelo menos agora não tem chuva. Provavelmente não vai ter falta de porrada ali, de carrinho violento. Gramado não está escorregando. E, opa, tem gol, hein. E eu vou ver no VAR, porque eu tenho que checar, né. Todo gol é checado. Mas o cara estava na posição legal e muito legal, ó. Aí o Fernandes, centroavante, toca para o 10. Aí é o talento, né. Camisa 10 faz o quê? Parte para cima do zagueiro, vai para lá, vem para cá. Oi, 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 oi. E toca de cobertura. Eu acho que foi de cobertura. Dei o gol. Primeiro tempo só teve um gol. Vou dar um minutinho. Não vou dar muito tempo que os caras não curtiram da outra vez. Já estamos aí no segundo tempo agora, hein. E o Gaia, ó. Purp Cobras começou a falar mal do oponente. Ah, aí está de fofoquinha, cara. Vou só advertir ele verbalmente e negativo. Tipo, a próxima eu vou te dar cartão amarelo só para parar de encher o saco. E vamos dar a bola para o Challengers. Mais um lance de falta, hein. E é do Cobras, hein. Rápido virada do Xavier. É derrubado por Miguel do Challengers. Que estende uma perna em um desafio mal. Ah, cara, não foi na maldade, né. Eu vou fazer o seguinte para tu. Mano, vou te dar mais uma advertência, um discurso neutro. E segue o jogo. É bola para o Challengers. Nossa, errei feio, cara. Meu Deus, que cagada que eu fiz. A nossa nota caiu de 5 estrelas para 1.7. Eu fiz a decisão mais errada da minha carreira até agora. Daqui a pouco eu vou ter que apitar jogo de criança. E tem mais um lance, ó. Agora após uma rápida virada, Luiz do Challengers é derrubado. Que estende uma perna em um desafio mal com cronometrado. Resultado em uma falta. Cara, eu vou dar amarelo agora. Da outra vez eu fui mal. Ai, caraca. Vamos dar cartão amarelo para o cabelo. Uma advertência neutra. E segue o jogo. É bola para o Challengers. Melhorei nossa nota para 2.5 pelo menos, hein. Deu uma salvada nesse finalzinho de jogo. Vou dar 3 minutos de acréscimo. Se dá 4, os caras já ficam de biquinho. Não gostam de muito tempo. E acabou o jogo, ó. 3.3. A gente deu uma salvada. Mas se liga, ó. Fui acertando tudo. Cronômetro ali dos eventos. Gol. Decisão correta. Tempo de acréscimo correto. Depois falta correta. Agora o que eu errei, rapaziada. Foi nisso. A bola foi para o time errado. Eu fiz até a decisão certa, mas dei a bola para o adversário. Ah, eu fui muito burro. Só errei nessa. E se liga que já conquistamos algumas coisas, né. São 17 para a gente vencer. Eu ganhei a estreia de lançamento. Ganhei a perfeição. Cara, ganhei o gol anulado. Que é quando você anula um gol. Dei o cartão amarelo. Já boa. Já dei um cartão vermelho também. E tem mais algumas coisas aqui que a gente pode desbloquear. Até checagem pelo VAR, né. E mais um jogo que se a gente apitar meia boca, pelo menos a gente sobe de nível. E é isso mesmo, ó. Se a gente subir agora, deixaremos de ser um árbitro de jogos de rua. Então bora aqui. Caraca, frio pra caramba. 9 graus debaixo de chuva. É o Golden Eagles contra o Chargers. E a primeira falta, hein. É o Delgado do Golden. Agarrou levemente a camisa do adversário. Vou dar uma advertência. Um discurso neutro. Segue o jogo. É bola para o Chargers. Mais uma falta e tem que clicar rápido, hein. Se demorar, some você. Depois é divertido. O pinheiro do Chargers segurou o oponente com as duas mãos. Cara, ele tipo matou um contra-ataque, né. Eu vou chegar de cartão amarelo no maluco e falar. A próxima, eu vou te meter um vermelho nas costas. E a bola é do Golden. Tem gol, tem gol. Checagem do VAR. É gol do time de branco, né. O Golden. Aí a tabela camisa 10. Ah, mano. Nem precisa ver, né. Já passou como quis pelo zagueirão. Camisa 3. Parece a zaga do Vasco. Vamos dar esse gol. Vamos lá que a gente tá perfeito até agora. Um minuto de acréscimo. Mais uma falta no primeiro tempo. Delgado de novo. O cara é danado, cara. Empurrou o oponente pelas costas. Vou meter amarelo pro Delgadinho. E discurso neutro. Vai bola. Ela é do Chargers. E segundo tempo. Após uma rápida virada do Torres. É derrubado por Mata do Golden. Que estende uma perna em um desafio mal cronometrado. Resultando em uma falta. Cara, eu vou fazer pra tu, irmão. Um cartãozinho amarelo. Um discurso neutro. E uma bola aí. Caraca, o Mata já tinha cartão amarelo, hein. E a posse de bola é pro Chargers. Vamos que a gente tá perfeito por enquanto. Ih, jogador lesionado. Tem que clicar rapidinho e decidir. Eu paro o jogo ou eu deixo continuar. Vamos interromper, ó. Porque o Bernardo está sofrendo de cãibra muscular. E está deitado no campo. Cara, se eu ignorar o que eu faço, eu vou interromper o jogo. E a bola vai ser pro Chargers. Não, bola ao chão, né. Quando para o jogo, é bola ao chão. Será que foi certo? Cara, eu fui muito bem, mané. Nota 5. Tava em dúvida se deixava a bola com uma ou com o outro. Preferi deixar ela ao chão. E, ó, o gol. Vamos anular. Vamos anular nada. Camisa 10 de novo. Pô, todo camisa 10 aqui desse futebol de rua é craque, hein. Passa por dois zagueiros, bate lá e guarda. 2x0 pro Golden. Mais uma falta. O jogo hoje tá parando toda hora. Treinador principal, treinador do Chargers. Fez um gesto desperdiciativo. Depreciativo em direção ao quarto árbitro. Demonstrando desrespeito. Cara, eu tô em dúvida. Ah, vou meter um vermelhão pra esse maluco. Vai lá, juiz. Eu não tenho paciência pra treinador, não. Bola ao chão. Será que fiz certo? Mais ou menos. Eu acho que foi a bola ao chão, hein. 4.8. Perdemos só dois décimos. Mas tá bom, cara. Tem falta pra gente verificar. E já tem maluco com o cartão amarelo. O da costa do Golden dá uma cotovelada no oponente. Cara, eu tô em dúvida se eu dou vermelho pra ele. Ah, cotovelada é vermelho, irmão. É vermelho. Discurso negativo. Tu tá maluco? Tu tá pensando o que, irmão? Como tu dá uma cotovelada? É bola pros Chargers. E a gente foi muito bem. Foi muito bem. Não perdemos ponto. E vai acabar. Vamos dar uma créscima aqui pros caras. Três minutinhos. Perdemos dois décimos. De repente, não era pra expulsar. Era pra dar cartão amarelo. Mas é difícil saber, ó. Fim de jogo. Nota foi muito boa. Acertamos tudo aí no primeiro tempo. Perfeito. E o nosso primeiro erro, ou um pouco errado, né, quando é amarelo, foi a decisão do cartão vermelho. Era pra dar um amarelo pro juiz. Aliás, pro treinador. E depois também, ó. Cartão vermelho. Era pra ser amarelo. Ah, mas, cara. Interpretação, mano. Respeita. Ó, iniciar uma nova temporada ou continuar? Porque a gente subiu de nível. Vamos iniciar uma nova temporada agora numa nova divisão, já que somos um árbitro mais de respeito. É o primeiro jogo profissional como árbitro que tá chegando. Como você se sente em relação a esse marco? O que você mais espera? Aqui o repórter tá me perguntando. Mas vê se no futebol brasileiro tem juiz aí dando resposta. Os caras não dão entrevista. Eu vou puxar saco, né? Eu vou falar que eu tô incrivelmente animado e honrado. Estou ansioso pelo desafio e pela oportunidade de contribuir para o belo jogo em um nível tão alto. Nossa. Olha, essa declaração da seguidor, mano. Ganhamos mais 282 só por ter falado isso e ganhamos uma grana aí, ó, de contrato de patrocinadores. Os caras tão gostando aí do que a gente tá dizendo. Caraca, ó. Tá checando, hein, mano. 500 pontos ali pra gente subir mais o nível e começar, de repente, a apitar o jogo do Neymar. Vamos lá, ó. Tem... Ih, cara. Tem mais um e-mail. É um e-mail de spam. Ah, mano. Spam. Tá de sacanagem. Notícias. Últimas notícias. No momento tão aguardado, a próxima partida marca a estreia do Juiz Neo. Cheio de moral. Esse evento pode anunciar a ascensão de uma nova estrela da arbitragem. Meu Deus. O mundo do futebol assiste com a respiração suspensa para testemunhar o desenrolar do que pode ser uma carreira notável. Até parece que juiz de futebol tem essa moral. Mas vamos lá, ó. Checando agora quase 500 seguidores. Fiz mais uma postagem. Chuteirinha do patrocinador, hein. Recebi os primeiros comentários. Olha aí o Marcelius. Marcelius disse. Metade do estádio vai te amar e a outra metade nem tanto. Nossa, que comentário mais clichê. E tem mais um. Queria ser árbitro também. Olha o Johnson, mano. E eu escrevi, é hora de estrear. Essa é a chuteira que eu vou usar para apitar o jogo. Cheio de moral, hein, mano. Mas essa parada toda vai ser no próximo episódio, se vocês quiserem a continuação. Rapaziada, tamo junto sempre. Lembrando que no primeiro link aqui da descrição tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado para você jogar o seu game para PS4, PS5 e PC de forma 100% atualizada. Tem jogo de PES 2013, 2017 e 2021, todos com patch para PC. Tem option file para PES 2020 e 2021 e também um jogo para a galera do PS4 e PS5. E quem curte FIFA tem o patch para EAFC 24 de PC. E qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar lá no Instagram. Tamo junto é nóis e até a próxima. E maaa!